A música brasileira não, não é mais a mesma de antes. Se há anos, décadas atrás, os cantores e cantoras se escondiam no armário, hoje é bem diferente. Confira nesse vídeo 30 cantores da nova geração da MPB que são abertamente gays, lésbicas ou algo mais. Bloco Social, começando. Vamos lá, vamos começar esse vídeo pelo Gabel. Ele é o Gabriel, filho do cantor Solimões, que faz dupla com o Rio Negro. Pois é, já há um bom tempo ele faz sucesso nas redes sociais e também vários shows. Ele criou o Porquinejo, é um sertanejo para muita gente alegre e super divertida. O cantor Matheus Carrilho fez muito sucesso, principalmente no início dos anos 2000, 2010, com a banda U.O. Hoje, ele segue sua carreira de pop e de brega pop, fazendo muito sucesso por todo o Brasil. A nossa lista segue e a gente chega a ninguém menos que Gloria Groove, ou o cantor Daniel, para quem não sabe. Ele, que fez parte da segunda versão da turma do Balão Mágico, já há alguns anos vem se mostrando um dos melhores cantores ou cantoras da atual MPB e é um artista sensacional, duvida? Tem mais, tem o Márcio Vitor. Bom, nunca tocou no assunto ser gay ou não ser, mas vários sites dizem que ele já foi visto com outro cara, também já trocou beijos no palco com o Pablo Vittar. E aí, é ou não é? Se ele não diz, eu acho que não. E você, o que é que acha? A gente chega a MC Rebeca, que já se envolveu em algumas polêmicas para defender os LGBTQIA+. A cantora se diz abertamente bissexual. Pode ficar com homens e com mulheres e que ninguém, nenhuma outra pessoa tem nada a ver com isso. Todo mundo é livre. O Cristian Chaves é o único não brasileiro dessa lista, mas por que não? Para muita gente, o RBD lá do México é o RBD nosso aqui, e ele cantou Joelma aqui no Brasil e falou Eu sou viado e com muito orgulho. E você, concorda com ele? MC Melody ou Melody é uma das cantoras brasileiras mais famosas nas redes sociais. Tempos atrás, ela disse ou insinuou que teria ficado com uma atriz global. A atriz negou, mas para muita gente, ela se assumiu bissexual. Você já sabia? Sim ou não? Ludmilla não é segredo para ninguém. Apesar de ter já namorado o jogador Gabriel, ex-Palmeiras, ela já há quase cinco anos está com Bruna Gonçalves, que no início era dançarina de sua banda, e hoje elas estão esperando um filho. Já sabia dessa? Sim ou não? Tem também Fernanda Souza, que começou sua carreira em Chiquititas do SBT, depois brilhou em vários programas da TV Globo, casou com o Tiaguinho, até que em 2022, ela resolveu sair do armário e assumir que ama mesmo uma mulher, o Tiaguinho, e muita gente está do lado dela. Pouca, funkeira, ex-BBB, considerada uma das mulheres mais lindas do funk, se assumiu bissexual já faz um bom tempo. Muita gente diz que não é, muita gente diz que é, e ela diz que sou sim, sou feliz do jeito que eu quiser. A cantora sertaneja e compositora Paula Matos escondeu durante sete anos um casamento, pois é, com outra mulher. É, segundo ela, ela tinha medo de perder público na música sertaneja, mas foi aconselhada por nomes como Gustavo Lima e Anitta a sair do armário. Se assumiu e está muito feliz. Luísa Martins ficou famosa na música sertaneja ao lado de Maurílio. Luísa e Maurílio, pois é. O amigo infelizmente faleceu em 2022 e ela de lá pra cá assumiu seu relacionamento com Marcela, ex-BBB, e estão juntas já há quase dois anos. Vamos que a gente chega a Bruno Gadiol, que foi participante do The Voice, trabalhou no Planeta Xuxa, fez malhação na TV Globo, é ator e também cantor. Ele já se assumiu bissexual faz um tempo, inclusive estava no auge da carreira, em malhação, fazendo muito sucesso, e muita gente ficou de boca aberta. Sam Alves foi o primeiro vencedor do The Voice Brasil, pois é. Era do time da Cláudia Leite. Depois que ele saiu do programa como vencedor, claro, ele se assumiu gay, inclusive assumiu namorado, hoje mora nos Estados Unidos, e segundo ele está muito feliz. Tiago Abravanel foi surpresa para muita gente, pois é. Ele já tinha um relacionamento com o produtor do SBT, Fernando Polly, já há cerca de oito anos. Ano passado, 2022, eles resolveram se casar, e muita gente torce por eles. Cara muito simpático. Bruno Camurati é cantor católico, e já cantou na Canção Nova, nos maiores festivais da música católica aqui no Brasil. inclusive foi cancelado, dispensado do Aleluia em Fortaleza, depois que se assumiu gay. Muita gente comentou. Vamos que a gente chega a Pedro Sampaio, que é DJ, um dos mais queridos dessa turma jovem aqui no Brasil, e ele já há algum tempo se assumiu gay ou bissexual. Muita gente dizia que ele namorava com o Pablo Vittar, mas não, não rolou, ele está aí curtindo sua vida, e tocando pelo Brasil. Eduardo Costa, bom, não é gay, não é bissexual. O cantor diz que é semi-gay, que é uma pessoa que tem muita vaidade, gosta do cabelo bem cuidado, gosta de cuidar na pele, mas ele gosta de mulher. E aí, pode ou não pode alguém ser semi-gay? A gente chega a Gessera Aguiar, que foi cantor gospel, e muita gente ficou surpresa quando o Gessera se assumiu gay, inclusive assumindo namorado. Até hoje, vários evangélicos gostam do cantor, mas não querem saber dessa história. Pode ou não pode? A gente chega a Mari Fernandes, que é uma cantora que faz muito sucesso no Brasil inteiro, desse novo forró, forró dos anos 2020. Ela recentemente se assumiu bissexual, diz que já ficou com meninos, já ficou com meninas, e que está curtindo a vida. Inclusive, tirou outro amigo que eu já te conto do armário. Yasmin Santos também é cantora sertaneja, às vezes canta forró, e faz muito sucesso com essa nova geração. Dizem que é a Ayr, voz gêmea da Marília Mendonça. Ela já namorou várias meninas, e hoje está namorando uma influencer. Sempre tem beijo nas redes sociais. Diego Martins está fazendo muitos sucessos na novela Terra e Paixão, da TV Globo. O que muita gente não sabe, é que Diego também é cantor, é humorista, faz muita coisa, e antes da novela, antes de estrear na Globo, já tinha se assumido gay, faz muito tempo. Chegamos à cantora J.A., que estreou no Raul Gil, fez muito sucesso, inclusive ganhou um Grammy Latino, mas de repente, ela disse que não se sentia bem como um homem, hoje fez mudança de sexo, novo documento, e está muito bem cantando música pop. Chegamos então ao J.A.O., que é um cantor que faz muito sucesso com essa nova geração, lotando palcos pelo Brasil inteiro, e já não é de hoje que o cantor se assume bissexual. Pode ficar com menino, pode ficar com meninas, e já sofreu muito por amor com um rapaz. Você sabe dessa história? Me conta então. Lineker é vencedora do Grammy, uma das melhores vozes da nova geração da MPB, arrasta fãs por todo o país. E não só nos palcos, Lineker também é atriz, já fez série para Prime Video, e tem uma legião de fãs. Muita gente diz que não, muita gente diz que sim, muita gente diz que é só marketing. Mas Luísa Sonsa se assumiu bissexual já faz um bom tempo. Ela que já namorou o Chico, já namorou o Whindersson Nunes. Bom, muita gente já está cadarando uma merda. Não será? Me conta que eu quero. Chegamos então à Anitta, que muita gente também diz que é puro marketing. Mas a cantora diz que não está nem aí para ninguém. Todo mundo conhece a fama da Anitta como namoradeira, como divertida, como animada, uma super empresária que venceu no mundo lá fora e provou sim que é uma brasileira talentosa. Chegamos também a Pabllo Vittar, cantora maravilhosa, uma drag queen que ganhou o Brasil e é uma das mais seguidas do mundo inteiro. Bom, não é segredo para ninguém que, claro, a Pabllo Vittar é LGBTQIA+. Chegamos então à outra cantora sertaneja, Lawana Prado, que desde o início da carreira nacional, despontando para o Brasil inteiro, em 2020, a cantora resolveu se assumir bissexual. Já teve relacionamento, já acabou, já voltou, mas ela quer saber mesmo é de ser feliz com homem ou com mulher. Chegamos a Natan ou Natanzinho que, na verdade, nunca saiu do armário. A amiga Mari Fernandes foi quem disse Bom, eu sei que você teve alguma coisa com aquele casado, mas a assessoria do cantor diz que não é, que é tudo mentira e que ele é hétero. E você, o que é que acha? Faltou uma pessoa ou duas nessa lista? Me diz quem é que ficou faltando que eu quero saber. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.